Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, olá nossa querida região metropolitana de Campinas, metropolitana de Piracicá, no Brasil, Mundo, ligadinhos aqui no canal da TV SB Notícias. A partir de agora o Nilson Araújo nesta quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. E a partir de agora, claro, você pode participar através do nosso WhatsApp, enviando áudios, vídeos, imagens, contribuindo aqui com as nossas reportagens para o WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela. Fica à vontade, vai se inscrevendo aí também no canal da TV SB Notícias, compartilhem aqui o nosso jornal de hoje, edição do jornal da TV SB Notícias, clicando aí também no gostei e ativando o sininho, tá bom? Então vamos que vamos, né? Vamos em frente que atrás está cheio de gente, é, é o dia do pega pra capar, não é fácil, o negócio é pau na roda, não é isso produção? Olha, o governo federal publicou ontem, dia 20, uma portaria que está regulamentando o aumento de R$ 200 para o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. E isso vai até o final do ano, até dezembro. Para R$ 600,00 então mensais agora. Olha lá o dinheirinho, quem que não gosta de um dinheirinho, hein? Está aí para ajudar o povo brasileiro. Então está aí, gente, o pagamento vai ser adicional, será pago a partir do mês que vem, dia 18 de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? O beneficiário receberá o auxílio na data prevista no calendário de pagamentos do referido programa. Além da ampliação do Auxílio Brasil, programa que substituiu aí o Bolsa Família, a portaria também está regulamentando o Vale Gás. O governo vai passar a pagar 100% do valor da média nacional do botijão de 13 quilos, e não mais 50%. Agora, volta para mim, eu só espero que esse aumento não seja só por causa das prévias das eleições de 2022. Essa ajuda para o povo brasileiro tem que ser contínua na realidade, né? Aliás, esse é o dinheiro do povo, né? Você que está recebendo aí o Auxílio Brasil, é dinheiro seu mesmo, você que contribuiu aí, né, com os impostos, contribuiu até hoje, né? E as famílias que mais precisam, é isso aí, tem que ajudar o povo nesse momento. Você vai no supermercado, um leite a R$8 o litro, tem estados que o litro de leite chega a R$10, cesta básica, alimentos básicos, um aumento absurdo, tudo se aumenta. Agora, não adianta diminuir um produto, um serviço e depois aumentar o outro, né? Deixar o outro, tem que deixar tudo equilibrado, senão, né, o salário mínimo que está previsto para subir aí para R$1.294, né? Aí não vai dar para nada, já não dá para nada, né? Quem paga aluguel já é, Deus nos acuda, faz das tripas o coração para tentar honrar aí com seus compromissos, né? Porque a pessoa, ela paga aluguel, né? Eu já falei isso aqui, ela paga aluguel, ela tem que comprar medicamentos, remédio é caro, às vezes não tem na rede pública de saúde, tem que vestir, tem que comer, né? O que você vai fazer com R$1.212, com esse aumento aí de R$1.294 previstos para o ano que vem? Só aqui no Brasil mesmo, é o mínimo do mínimo, por isso que tem que ajudar o povo mesmo, né? O motorista de um Fitch Siena foi baleado na cidade de Sumaré, foi no início da noite de ontem, os moradores relataram o susto, né, e a aflição, a polícia militar esteve no local acompanhando o caso, a polícia disse que ocupantes de um utilitário, de um carro de passeio, passou perto da vítima e começou a atirar seguidas vezes e depois fugiram. Dentro do carro estava a vítima, na rua Domingos Zorico Pereira, em Sumaré, com vários ferimentos. O homem ainda caído, estava consciente, ele foi levado para a UPA do Jardim Macarenco, os criminosos não foram identificados, ninguém foi preso, agora a polícia vai investigar esse crime aí, né, vamos ver se o rapaz, né, vai sobreviver porque foi atingido ali com alguns disparos, né, e a gente agora vai acompanhar juntamente com a polícia civil agora que vai investigar esse caso que ocorreu na cidade de Sumaré. O incêndio em uma mata prejudicou a visibilidade dos motoristas que passavam pela rodovia Ayanguera, foi na tarde de ontem, quarta-feira, na altura lá da cidade de Limeira, olha só, não faça isso, toma, olha, certamente isso aí é incêndio criminoso, né, aqui por enquanto, graças a Deus, nós estamos no inverno, mas nós não estamos igual os Estados Unidos que estão em estado de alerta, né, os Estados Unidos com as altas temperaturas, os focos de incêndio aumentaram, mas nós aqui no Brasil estamos no vivendo aí, né, o típico inverno e certamente isso aí foi um incêndio criminoso que pode ocasionar acidentes nas rodovias. O corpo de bombeiros esteve no local para controlar as chamas, o local fica então próximo ali à alça de acesso da Ayanguera, no sentido aqui do interior, perto da Universidade Paulista, da Unipe, tá bom? Então, qualquer emergência, eventualidade, ligue aí para o 153190, Polícia Militar, liga para o 193 Corpo de Bombeiros, denuncie, denuncie, porque isso aí é crime. Bom, por hoje é só, hein, rapidinho, hoje, compacto, nosso programa, você que acompanha pela manhã, tomando o seu café da manhã, almoçando no horário de almoço, à tarde, no seu café da tarde, à noite, quando você chega ao trabalho, esse é o Jornal da TV SB Notícias, ágil e dinâmico para você. E amanhã a gente volta aqui, amanhã é sexta-feira já, que notícia boa, né? Graças a Deus, que bom, semana voou, né, voou. E conta com a gente, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo!